Olá a todos, João Zael Celulares. Nesse vídeo de hoje, vamos remover a conta do Google do LG K220, o LG X Power. Vocês irão precisar conectar a internet. Aqui já está conectado ao Wi-Fi. Vocês poderão também conectar aos dados móveis. Após conectar a internet, iremos retornar aqui para essa tela. Vamos aqui em acessibilidade. Agora vamos aqui em visual. Está um pouquinho travando esse. Vamos em visual. Agora vamos em notificação de voz. O aparelho pessoal está travando, mas vai dar certo. Agora aqui em idioma de notificações de mensagem chamada. Vamos agora clicar aqui nesse ícone. Agora vamos em ajuste de mecanismo de convenção de texto de voz do Google. Vamos procurar agora comentários aqui abaixo. Vamos aqui em termo de serviço. Ele vai abrir aqui o navegador. Continuar. Continuar. Não. Obrigado. Agora vamos clicar aqui no texto, em qualquer lugar aqui e segurar. irão aparecer essas opções. Vocês irão aqui nos três pontinhos. Agora em assistente. Ele irá abrir aqui o navegador novamente. Aqui não. Obrigado. Aqui vocês irão escrever ajuste. Escrever não. Irão digitar ajuste. Abrimos as configurações. Abrimos as configurações. Agora vamos em segurança. Vamos procurar administradores do dispositivo. Vamos desmarcar. Desabilitar. E agora novamente vamos clicar aqui na tela, nos três pontinhos. Aplicativos. Assistente. Assistente. Vamos agora em ajuste novamente. Agora vamos em aplicativos. Vamos nesses três pontinhos. Essa tela está muito travando pessoal. Depois de clicar nos três pontinhos, vamos em mostrar sistema. Vou tentar virar aqui o dispositivo. Pronto. Mostrar sistema. Vamos procurar gerente de conta Google. Está logo aqui abaixo. Aqui gerente de conta Google. Vamos em desabilitar. Sim. E aqui forçar interrupção. Pessoal, o de vocês é mais rápido, porque essa tela aqui, essa tela do cliente. Ok. Vamos voltar. Vamos agora em Google Play Service. O mesmo procedimento. Desabilitar. Forçar interrupção. Ok. Voltar. Voltar. A estrutura de serviços do Google. Está logo lá. Para cima. Aqui. O mesmo procedimento. Desabilitar. Forçar interrupção. Está aqui só vai com vários cliques. Vamos voltar. Agora vamos apertar o botão de liga, desliga. E vamos aqui em reiniciar. Vamos agora. Pular. Vou desabilitar aqui o Wi-Fi. E agora em seguinte. Aqui. Pular. Próximo. Pessoal, ainda não terminou. Vocês terão agora que formatar o aparelho. Pelas configurações. Tenho que concordar aqui com alguns termos. Ok. Agora vamos em ajuste. Vamos agora restaurar os dados de fábrica. Vamos em geral. E aqui. Cópia de segurança e restauração. Restaurar dados de fábrica. Pronto. Quando o aparelho ligar aqui. Que ele reiniciar pessoal. Já está tudo ok. É só configurar ele normal. Não vai pedir mais. Conta Google. Um abraço a todos. Josael Celulares. Se inscreva no canal. Deixe o seu joinha aí. Comente. E pode compartilhar. Viu. Se esse tutorial te ajudou. Deixe aí nos comentários. Tchau. 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 Tchau.